Fala meu povo, eu sou o Rico e eu moro aqui em Portugal, essa é a minha comunidade de Arroios. Eu moro aqui em Arroios, gente, e aqui é muito maravilhoso. Aqui é tranquilo, essa avenida aqui é uma avenida muito movimentada, como vocês podem ver, é lindo também. Eu amo morar aqui em Arroios e o que eu mais gosto de morar aqui é porque é perto de tudo. Beleza, é no centro de Lisboa? É no centro de Lisboa. É caro? É caro, mas dá pra viver, dá pra viver. O quarto que eu moro hoje é 240 euros, é um achado. É um achado e eu pago perfeitamente tranquilo porque é tudo incluso. É água, luz, internet, energia, gás, tudo incluso, apenas 240 euros por mês. Meu quarto é super aconchegante, que nem vocês viram no vídeo anterior. É só olhar aqui, eu vou deixar aqui o card do vídeo anterior, do meu quarto. É um achado, gente. Vou dizer pra vocês, eu vou estar mentindo. Ah, tem sempre esse quarto, esse valor aqui? Não tem, não é pra toda gente. É um quarto que foi indicado de uma amiga que já morava há anos lá e eles só recebem por indicação. Tem uma fila pra poder entrar e morar nesse quarto. Então, vamos conhecer um pouquinho Arroios. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Um pouquinho aqui, perto onde eu moro. Arroios é grande, como você pode ver, ali já é Alameda. Ali na frente, aquela árvore lá no frente, ali já é Alameda. Tem vários eventos, Alameda é top. Vou mandar um pouquinho aqui pra conhecer um pouquinho a freguesia de Arroios. Tá a ver? 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 Nesse mercado de sete horas, como tem várias coisas que é consumido apenas no dia, as pessoas vêm pra cá, tem uma fila e você compra com desconto. Tipo, tem uma sopa que é dois euros. Você leva duas por dois. Tem vários descontos. Pega esse bizu, anota aí. É muito fácil. Aqui tem muito indiano. Mostra os indianos. Aqui, barraca de indiano. Aqui não falta, gente. Coisa muito boa aqui também. Você passa na faixa, ninguém mata você, gente. Aqui é a faixa que o pessoal para pra você passar. Aqui você é a estrela, entendeu? E aqui, como vocês podem ver, já mostra aqui outro indiano aqui pra pessoal ficar sabendo. O que não falta aqui é indiano. Então, como vocês podem ver, a loja aqui do indiano é boa. Às vezes tem um preço mais barato do que as outras lojas, outros mercados. Precê é mais em conta, assim. Tem tudo. E o próximo, às vezes, eu amo milka. Eu e a Gil, que tá gravando aqui, gente, é milka, milka, milka. Aí, como vocês podem ver, aqui é tranquilo. Aqui é sábado. São quatro horas da tarde. Tá esse clima assim, ó. Super tranquilo. É mais pra vocês verem e conhecer também um pouquinho daqui. Tem Nova China aqui também, ó. Tem muita loja de chinês aqui também. Com várias coisas, acessórios de um euro. Baratinho. Aqui é meus amigos, cortam o cabelo. Hi, my friend. How are you? Very good. Qual, how much? Cinco euros aqui os cortes dele. Muito bom. Venho aqui cortar com eles, tá bem? Muito top. Ali tem uma lavanderia. Essa lavanderia me salvava sempre, gente. Aqui, ó. Eu salvava aqui imensamente. Imensamente. Porque, imagina. Eu morava num quarto dividido pra três, quatro pessoas. Aí eu acabava o quê? Lá não tinha como lavar nem secar. Eu tinha que vir pra cá. Então, minhas folgas no trabalho, quando eu trabalhava aqui na hora repartido, era tudo pra lavar as minhas roupas. Quem me acompanha nas outras redes sociais, sabe como era a minha situação aqui. Ela lavando roupa direto, mas gratidão. Estamos aqui até hoje, consumimos um quarto. Antes eu cheguei aqui, compartilhava quarto e agora eu moro num quarto só pra mim. Isso pra mim já é tudo. E eu não pretendo sair, porque quem me acompanha sabe que eu morava nesse quarto. Fui pra Montijo. Depois de Montijo, porque eu me relacionei. E agora eu voltei pra cá. E outra, eu não gosto. Não gostei de Montijo. Por ser muito calmo. É um calmo que não tem ninguém passando na rua. Eu ficava desesperado. Nossa, o que é que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu! Oh my gosh! E agora eu tô aqui, vivendo aqui. E eu não pretendo sair daqui. Eu amo essa parte aqui da freguesia de arroios. Vou mostrar mais aqui, ó. Tem cafeterias. É muito tranquilo. Pode mostrar, por favor, cara Miguel. É muito comum, muito comum as pessoas sentarem pra tomarem café. Aqui tem café em todas as esquinas. Aqui tem café. Uma coisa que eu acho positiva e negativa. Eu não sei. Mas eu, tipo, as padarias aqui são... Parece que é tudo... É o mesmo padrão. Tipo, tem as mesmas coisas em todas as padarias. Eu não gosto muito disso. Tipo... É... Pastão de nata. Tem... Depois eu gravou pra vocês. Pastão de nata. É... Os bolinhos. Croissant. Não são todas que tem croissant. São as melhores, assim, que tem mais croissant. Mas assim, croissant recheado tem. Croissant. Pão de Deus. E pronto. É isso. São os mesmos doces tradicionais em... A maioria das padarias. E o café aqui é 75 cêntimos. Depende do lugar. Que a gente tava conversando ontem. Que tem lugar que chega a ser até 2,5. Que era onde eu trabalhava. Que era 2,5. Café expresso. Os portugueses acham um absurdo. Realmente é um absurdo. Pelo cenário que a gente recebe aqui. Outra coisa também. Meninas. Aqui tem muita vaga pra cosmético. E aqui tem muitos cosméticos. Unha, de cabelo. Pá, manicura. Essas coisas. Tem muita coisa de comércio aqui. E tem muitas vagas pra quem quer trabalhar aqui também. É bem pertinho da minha casa. Eu não posso mostrar detalhes da minha casa. Porque vai que eu tenho haters, né? Gente, todo mundo tem haters. E eu não gosto de mostrar. Mas assim. Eu vou mostrar aqui mais a vocês. Essa área aqui, ó. Como é calmo também. Essa é uma área legal. É a área que... Eu, geralmente, eu não passo por aqui. Eu mal não passo mesmo. Não vou dizer que eu passo. Eu não passo por aqui. E aqui tem apartamentos. E o valor aqui dos aluguéis é de R$350 a R$400, né? Pra vocês terem uma noção. Solteiro. O quarto. O valor do quarto aqui em Portugal é de R$350 a R$400 aqui nessa área que eu moro. Beleza. Você paga R$240. Mas, gente, eu pago R$240 porque, como eu falei pra vocês, é um achado. É uma situação. Meu prédio também não é tão novo assim. Mas também não é tão acabado. Mas esse é o valor. E os prédios são tudo assim. Aqui. Eu gosto muito de morar aqui porque aqui é perto do metrô de Arroios. É perto do metrô da Alameda. É perto de tudo. Então, eu acho muito top. Porque eu sentia muita falta disso quando eu fui morar em Montijo. O que eu mais sentia falta aqui era isso. Porque, tipo, quando eu morava em Montijo, eu tinha que pegar um ônibus pra estação fluvial. Da estação fluvial eu ia lá pegar um barco. Do barco eu pegar outra coisa pra ir pro trabalho. Então, tipo, aqui não. Aqui eu pego o metro. Outro 10, 20 minutos, 15 minutos eu tô no trabalho. Então, eu como tenho um problema com atrasos. Infelizmente, eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Eu tô no problema com atraso. Então, eu me atrasava bastante. Porém, moro aqui perto. Eu tava acostumado e fui pra lá. Acho que foi uma das piores coisas da minha vida que eu fiz. Mas, assim, é bom a gente fazer, é bom a gente passar. Porque, tipo, tem pessoas que, ah, não, eu vou morar longe. Não tem problema. Eu moro numa freguesia mais distante. Ah, coisas pra morar barato em Portugal. Ah, é longe, gente. Você vai passar uma vida trabalhando e outra vida e voltando pro trabalho. E isso não é legal. Eu mesmo, eu não gosto disso. Eu gosto dessa acessibilidade, de morar perto. Por mais que eu pague, por mais que eu pague, ou se eu fosse pagar um pouco mais caro aqui. Eu ia ter essa acessibilidade. Então, pra mim, isso é ótimo. Tá morando aqui, tá perto e pagar barato. Pra mim, é perfeito. Essa parte aqui que eu nunca passei por aqui, esse túnel. O túnel de arroios. O túnel que vocês vão conhecer agora. Eu tava nem pretensando gravar esse vídeo. Gil, vamos gravar? Vamos gravar. Vamos gravar. Vamos gravar. O pessoal quer saber. O pessoal quer conhecer. O pessoal quer. Tem informações concretas, né? Ilusões. O meu canal aqui é realidade. Não é ilusões, não. Eu mostro a realidade. Por isso que os portugueses me amam. Porque eu falo a verdade. E, gente, aqui, ó. Estamos chegando aqui na área já da avenida. Como vocês podem ver. A avenida é mais dez lojas de indianos. E dez lojas de chinês. E algumas lojas de brasileiro. Então, aqui, ó. Essa loja aqui é a que eu compro muito. Tem meus amigos aqui. Pode entrar, por favor. É meu amigo, Bangla. Eu moro aqui. É muito amigo. A loja é muito boa, ó. Muito baratinho. As coisas aqui. Vamos lá. Um papel desse. Um euro. Um euro? Tá caro? Um euro. Um euro e quarenta. Isso é o quê? Cheio de casa. Um euro e pouco. Isso. Também. Eu usava desse quando eu cheguei aqui. Mas, assim. Eu não gosto desse. Eu usava, não gostava. Porque eu ficava... Fica aí, não. Pra mim, só presta antibacteriano. Tem as bolachinhas também, ó. Que elas amam. Milka, gente. Eu agio a viciada na milka. Tem tudo, ó. Arroz. Feijão. E é arroz perto de hidratante. É macarrão perto de sabonete. E é uma conexão aqui. Parece que eu tomo recito na Índia. Aqui, ó. A gente vê essa parte dos presentes. Oi, meu amigo. Tudo bem? Isso aqui é meu amigo. Hi for calm. Please. E my channel. Isso aqui, ó. Tudo. Aqui, ó. Incensos. Cheiros. A casa fere se quiser. Olha. Eu mostro aqui, ó. Meu namorado. Vamos. Meu raciste. Temos essa parte aqui, ó. Que é da eletrônica. Aqui eles vêm. Mostra aqui, caminha. Aqui, ó. Eletrônica. Tem tudo, gente. Então, tipo, é um... Tem de tudo. Tem tudo. Tem tudo aqui, ó. Lâmpada. Tudo, 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 tudo. Coisa pra prender. O chuveiro. O chuveiro, sim, gente. O chuveiro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O chuveiro anticalcário. Que eu postei um vídeo aqui. Viralizou na outra rede viral. Fala outra rede viral. Mas é um chuveiro anticalcário. Eu acho que não tem. Vendeu tudo, tá vendo? Onde eu... O que eu posto, gente? Viraliza. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Mostra aqui agora. Foca só nos detalhezinhos assim, ó. Coisa de casa. De remédio. Potes, ó. Tapoés. Tem tudo, gente. Tá pensando o quê? Que os indianos é fraca, é? Aqui, ó. É uma das maiores comunidades aqui em Portugal. Depois do Brasil. É os indianos que vêm daqui. Aqui, ó. Panela. Vem cá, filha. Some. Panela. Tem tudo, ó. É babado. Isso. Ninguém te conta, né? Mas eu conto, tá? Eu sou o Rio. Deixa o like. Se inscreve no vídeo. Se gostou. E, tipo... Recentemente está acontecendo alguma coisa. Coisa aqui. Que os portugueses estão manifestando na outra plataforma. Um abaixo assinado. Contra essa imigração descondolada. Eu não estou muito por dentro disso. Mas, assim. É preocupante, realmente. Há relatos de amigos meus portugueses que falam que... Parece que eles que são imigrantes. Não residentes aqui. Parece que eles estão se sentindo mais até imigrantes do que residentes aqui, ó. Mas, realmente. Mas, assim. Enfim. Eu quem sou eu pra falar. Eu estou aqui pra contribuir com o país. Pra trabalhar. Pra trazer melhorias. Pra levar informação pras pessoas. Que nem eu faço aqui no meu canal. Espero que vocês estejam gostando muito do vídeo. Esse é o meu tipo de conteúdo. E vamos finalizar esse vídeo. Sem enrolações. Vamos mostrar tudo aqui. Eles, ó. Fronha e Dredon. E Fronha e Dredon eu não compro. Eu comprei a minha na Primark. Porém, o tecido da Primark não é tão bom. E eu não gostei também porque o preço também não é tão barato não. Ainda não achei. Mas tem uma feira em Shellas que eu vou lá com a Giovanna. Pra gente ficar nessa feira em Shellas. Pra mostrar a vocês. Vocês gostam de coisa barata, né? Não é? Fala a verdade. Pode comentar aí que gosta que eu sei. Vocês vão dizer, ó. Eu não gosto. Eu sei que vocês gostam. Aqui também. Vamos embora. Finalizar esse vídeo. É muito bom o chocolate, gente. Todo mundo que eu amo é esse chocolate, Milka. Ele ama o meu irmão, Lino. Beleza. Tchau, tchau. E pra quem falar, ah, eu vou morrer de saudade porque não tem comida brasileira. Gente, que não falta aqui em Portugal é comida brasileira. Cada esquina que a gente chega aqui tem comida brasileira. Gente, olha o cuscuz. 1,30 cuscuz. Farofa, yoko, tudo, carnesol, feijão. 3,40. Mais barato que no Brasil. No Brasil é 10 reais, então. Arroz brasileiro também. Cafetela. Café. E colega o B. Aquele bolinho que a gente faz de massa pronta. Deixa eu ver mais o que. Paçoca, paçoca. A dos portugueses ama o paçoca também. Eles comem paçoca. A minha chave mesmo amava a paçoca. Até aquelas pipoquinhas que vendiam no sinal. Para a pipoca. Perfeito, né? Pô, isso é a cocada. Todo tipo de cocada, gente. As cocadas são maravilhosas. Amo. Passa, passa, passa a vontade de quem quer. Além de mercado brasileiro, também tem mercado de cabelo. Então, outra dica pra vocês. Quem tá vindo, traga muito pro cabelo. Porque qualquer pote aqui de creme, que seja, é 10 euros. Ah, é barato 10 euros. Vim morar aqui. Depois vocês vão ver o valor da moeda. Você sente o peso do gasto da moeda. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Manda um beijo, Gil. Um beijinho. Até o próximo vídeo.